Você acha que dá para empreender com o saque de 500 reais que você vai fazer do FGTS? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes, preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar esse conteúdo para ampliar esse debate. Talvez não tenha passado em sua mente que é possível sim empreender, mas para algumas pessoas eles definem e dizem que não é possível empreender. E aí, quem é que tem razão? Eu vou dizer para você que as duas pessoas e as duas formas de pensar estão certas, pois se você não acredita que é possível empreender com 500 reais, não ouse empreender. Agora, se você imagina, você acredita que é possível sim empreender mesmo com 500 reais, você conseguirá. O que você precisa ter é um discernimento das questões e de onde você deve empreender. Nós sabemos que com 500 reais você não pode, não é um investimento altíssimo, aliás, é até relativamente baixo. Depende muito também do ponto de vista. Por exemplo, se a pessoa for pensar em comprar balas para vender, ela pode ter um capital elevado no primeiro momento. E a rentabilidade desse produto é muito alta. O lucro que você obtém através desse produto é muito alto. Então você precisa, em primeiro momento, identificar quais são os produtos que você pode comercializar, o que você pode vender, o que você pode fazer, que seja um valor, um item, um valor baixo, um valor comercial baixo, para você ter um giro alto e fazer esse valor de 500 reais girarem várias vezes. Vamos imaginar algumas situações em que você revende alguns produtos e ele tem uma margem de 100%. Isso não é possível? É sim, é perfeitamente possível em alguns itens. Quando você usa a criatividade, insere a criatividade nesse processo para empreender. Aí você pode imaginar, mas quando é que eu vou conseguir formar um capital elevado? Olha, isso vai depender muito da paciência sua e também da perseverança. Se você estiver determinado em empreender, mesmo com 500 reais, saiba que existe possibilidade, sim, de você elevar esse capital no médio prazo. Não pense em elevar esse capital em um prazo curto ou curtíssimo. Talvez você possa ter essa atividade como atividade complementar e não como atividade principal. Tendo em vista que você já tem um emprego ou um trabalho, algo que você já faz que tem um rendimento, você pode complementar, às vezes, comprando lingerie, vendendo lingerie, comprando perfume, vendendo bijuterias. Você tem várias possibilidades. Você precisa identificar, primeiro, a questão relacionada ao que você pode produzir de um bom negócio com esses 500 reais que você pode sacar do FGTS. E o outro aspecto é aquele que você se identifique, que você tenha certeza que você é bom naquilo. Por exemplo, se você for uma pessoa muito boa de venda e de argumentação, você pode vender bala, chocolate, água. Você pode vender produtos que você consiga girar com muita rotatividade, um alto giro, e assim você vai ganhar com esse giro. Uma margem alta também de produtos. Esses produtos, eles permitem que você coloque uma margem de lucro alta. Existem pessoas, por exemplo, que fazem trufa pra vender em locais e vendem com um local muito legal, porque é uma trufa caseira, compra o chocolate, ele sabe fazer todo o processo pra derreter o chocolate, colocar novos ingredientes, e isso ele vai agregando valor no produto e pode vender. Agora, é você que deve definir quais são as possibilidades. Agora, se você de fato não acreditar que com 500 reais não pode empreender, então não faça, porque de verdade você vai perder seu tempo e seu dinheiro. Agora, você que está aí, que está determinado e sabe que para realizar tudo, você deve tirar o criador, que é você, aquela pessoa que pode ser o protagonista da mudança, inclusive para empreender. Então, pode fundo, acredite, você vai conseguir mesmo empreendendo com 500 reais. E eu gostaria que mais na frente você pudesse compartilhar aqui o que você fez aqui de conseguir empreender e quanto você ganhou com esses 500 reais que você sacou do fundo de garantia. Agora, não esqueça também aqui de acionar o sininho, pois toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.